Hoje, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Rádio Rio de Janeiro, construindo uma sociedade melhor. No ar! Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Um ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, internautas, hola, todos vocês que estão nesse momento ouvindo, alô, um, dois, três, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos no ar com o Clube da Fraternidade. Você pode acessar o programa aqui pelo Facebook também. Basta você acessar o Facebook e entrar na nossa página. Ou pelo AM. 1400 AM, alô, um, dois, isso, nós estávamos com um detalhe técnico aqui sendo corrigido. Agora sim, o programa Clube da Fraternidade, estamos no ar, pelo AM 1400 KHz, pelo Facebook, pelo site. Ou seja, você pode nos acessar da melhor forma que você desejar. A Rádio Rio de Janeiro tem esse programa para prestar contas ao movimento espírita sobre tudo o que fazemos, né? Porque essa rádio não é da diretoria, não pertence aos conselheiros. A rádio pertence ao movimento espírita. Assim planejou o Geraldo de Aquino quando, em 1971, comprou a Rádio Rio de Janeiro e colocou à disposição da programação espírita. Então temos aqui todo o conhecimento doutrinário para dividir com cada um dos ouvintes, seja o ouvinte mais distante ou aquele que está aqui pertinho na ilha do governador, não importa. Pelas ondas do AM ou pela internet para o Brasil e para o mundo inteiro, nós estamos aqui levando a fraternidade. Nós estamos aqui levando o amor, nós estamos aqui levando o conhecimento da doutrina que nos faz entender por que nascemos, por que vivemos e por que um dia teremos que desencarnar, porque morte não existe. Nós, quando perdemos o corpo material que vai para o túmulo, o espírito continua e assim a vida prossegue. O Caio já está me dizendo ali que tem gente no Facebook. A Sandra Sampaio, a Terezinha Moreira, não é minha parente não, mas obrigado Terezinha. A Elane Pereira, a Carla Cristina e a Amanda Guimarães, bom dia, muita paz. Obrigado a todos vocês que estão entrando aí pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Temos aqui o WhatsApp, você não sabe o número? 984-867-633, repetindo, 984-867-633, na técnica o nosso querido Cláudio, que está de volta, o Caio aqui gerando as imagens para o Facebook, no telefone a Leila, no 3386-1400, você pode fazer o contato imediato aqui com a Rádio Rio de Janeiro, com o Clube da Fraternidade. Caio, sabe quantas mensagens já no Facebook, no WhatsApp, nesse momento, Caio? Por enquanto não tem, mas já já eles vão mandar alguma mensagem, até porque a Leila está lá controlando. O telefone já tem mensagem aí? Tá, o pessoal está almoçando, né? Então eu entendo, pessoal, não tem problema nenhum. Eu não fico carente com isso, fiquem tranquilos. Quero aproveitar e ajudar a dividir uma informação com vocês dos quadrinhos fraternos. do Tiburço, nosso querido amigo Tiburço, que faz um trabalho muito bonito com o quadrinho, desenhando, é patrocinado pelo Correio Espírita, nosso parceiro também. E o que está, nesse momento, nas bancas, é o quadrinho, é a verdadeira propriedade. quadrinhos de cunho espírita baseados em textos da codificação kardeciana, para uso em evangelização. Olha só, o custo dessa revistinha é R$ 1,00. Esse é o número 3, março de 2018, e é patrocinado pelo Correio Espírita. Também tem uma propaganda da Rádio Rio de Janeiro, assim como do Jeitinho Brasileiro, o MEN, União da Mocidade Espírita de Niterói, a própria Rádio Rio de Janeiro, e a livraria do IEBM, também patrocina. Eu desejo a Casa Maria de Magdala, e você pode entrar em contato para pedir a sua revistinha, para você ser um revendedor, pelo WhatsApp. Cristiano, você falou muito rápido, não anotei nada, então vamos lá. Pedidos dos quadrinhos fraternos, DDD 21 99 557 0536. Tiburcio, boa sorte, que você possa espalhar esse belo trabalho, que apoia a evangelização através dos quadrinhos. Um grande abraço. Eu gostaria também de dar a informação para todos vocês, que na semana que vem nós iremos detalhar, porque na semana que vem estaremos aqui com o nosso presidente, Roberto do Nascimento Vitorino, com o nosso gerente administrativo, Altair Figueiredo. Mas eu já vou adiantar uma informação. Nós recebemos recentemente do Ministério Público a aprovação das contas 2011 e 2012. Mas, Cristiano, 2011 e 2012 está muito lá atrás. Sim, é porque o Ministério Público não tem só a Rádio Rio de Janeiro para investigar, não, controlar. Faz-se uma auditoria e são várias instituições, são várias fundações e existe uma defasagem. Estamos em 2018 e recebemos a aprovação sem nenhuma ressalva das contas de 2011 e 2012. Por que isso é importante? Porque isso mostra a vocês que a Rádio Rio de Janeiro é muito criteriosa na utilização de seus recursos. E nós temos as contas aprovadas. E tão logo o Ministério Público consiga avançar, eles vão liberar de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e por aí vai. Nós integramos todas as prestações de contas na data correta, está tudo lá. E nós não temos dúvida alguma que todas serão imediatamente aprovadas, tão logo sejam analisadas. Assim como foi agora, recebemos essa semana a informação que 2011 e 2012 foram aprovadas sem ressalva. Isso para a gente é uma garantia, um selo de qualidade e que você que é mantenedor desta fundação, desta rádio, saiba que nossas contas foram aprovadas pelo Ministério Público. Isso é muito importante. Somos auditados, auditoria externa, vem aqui, fica aqui um bom período, manda as informações para o Ministério Público que aprova as contas. E eu me lembro muito bem do meu amigo Gerson Simões Monteiro, quando ele tinha uma satisfação enorme, quando ele dava essa notícia. Muitas vezes, aqui, dentro do estúdio, eu tive a oportunidade de observar a empolgação, a alegria do Gerson, quando ele dava essa informação, que eu acabei de divulgar. Contas da Rádio aprovadas 2011 e 2012 e todos os outros anos já estão lá com eles e, à medida que eles forem analisando, nós temos a certeza que todas serão aprovadas. Porque a seriedade aqui não é uma coisa longínqua, não. Nós praticamos. Nós somos sérios no trato com os recursos que chegam aqui através da sua contribuição. Você que contribui com o Clube da Fraternidade. E, sábado, amanhã, nós teremos a reunião Assembleia Geral Ordinária, conhecida como AGO, Assembleia Geral Ordinária, onde teremos a eleição da nova diretoria da Rádio Rio de Janeiro. A reunião, você que é conselheiro, foi convocado, a reunião é aqui na rádio, no Auditório Geral de Aquino. Aqui na rádio, a reunião amanhã, você está convocado, você que é conselheiro da rádio, por favor, aqui, a partir de 9h30 da manhã, toda a diretoria, nós estaremos, quer dizer, nós não, os diretores estarão aqui, os conselheiros. Isso faz parte de todo esse trabalho da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Maria Clarice, de Petrópolis, pelo WhatsApp. Boa tarde, Cristiano. Obrigado, Maria Clarice. Deixa eu ver aqui o que ela fala, que muito precisa, dedicação a esta rádio, que muito precisa da ajuda de todos nós, pois é através desta comunicação que aprendemos a melhorar a cada passo de nossa encarnação. Olha, Maria Clarice, eu podia encerrar o programa aqui, porque você falou tudo. Você falou tudo. Alô, Petrópolis! E é exatamente o Espírita... Não, eu vou falar o Espírita. O cristão é conhecido pelos seus atos. O seguidor do Cristo é conhecido pelos seus atos. De nada adianta falar Jesus, 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 e lá fora, na rua, você ser uma outra pessoa. Nós temos que ter compaixão, temos que ter amor, porque é o seguinte, pessoal, de nada, quando nós estamos confrontando alguém, ou estamos conversando, discutindo com alguém, você não sabe a batalha interna que aquela outra pessoa está travando dentro de si, dentro do seu coração. Nós nunca saberemos e nunca sabemos o que a outra pessoa está passando. e aí você fala assim, poxa, mas aquela pessoa é mal educada, passa por mim, não dá bom dia, ou aquela pessoa é sempre mal encarada, sempre reclama comigo as coisas, mas nós não sabemos as batalhas internas que aquela pessoa trava. nós não temos as nossas batalhas? Nós que somos espíritas, que somos cristãos, não temos que, uma vez entendido a mensagem do Cristo, nós temos que remoer isso internamente, mas sorrir para as pessoas, porque nós não sabemos até quando aquela pessoa estará conosco na nossa caminhada. então sempre temos que deixar sorrisos por onde passamos. É lógico que não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente não está para sorrir. Muitas vezes as pessoas me veem aqui na rádio, Alô, André Monteiro! Um grande abraço, meu irmão! Debatedor aqui, apresentador do Debate na Rio de quinta-feira, ele me mandou uma mensagem. E eu vou abrir a mensagem, hein, André? Ele falou assim, Xande, eu te achei ontem tão tenso. Não, rapaz, sabe o que é? Eu estou chegando aqui na rádio muito cedo, eu estou acordando de madrugada. Cinco e pouca da manhã, eu já estou de pé. E eu entro na rádio aqui, seis e meia da manhã, e aí eu acho que eu acordo muito cedo, e durante o dia eu vou perdendo um pouco a disposição. Mas está tudo bem, graças a Deus. André, um grande abraço para você. Deixa eu ver aqui, tem mais, olha, Kátia do Centro. Kátia, eu não posso ouvir o áudio, Kátia. Infelizmente, nesse momento, não dá. Mas também tem o telefone, deixa eu ver aqui, final 4071. Alô, Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Estou na Escuta, Cristiano. Não fique triste. Ouço sempre a nossa rádio, querida. Aparecida do Céu, São João de Meriti. Pô, será que eu estou triste, gente? Estou parecendo triste? Ó, Caio, eu estou triste. Cláudio. Ô, Aparecida, desculpa se eu estou parecendo triste. Vamos mudar esse clima, não. Não estou triste, não. Estou feliz toda vez que eu faço o Clube da Fraternidade. Eu fico bastante feliz. Essas foram as informações aqui do WhatsApp. Agora, eu preciso passar para vocês. Ah, deixa eu ver aqui, para eu poder ser imparcial. Vamos ver. Jaira Barbosa, parabéns à Rádio Rio de Janeiro. A Sandra Sampaio, boa tarde. Cris, estou na rádio. Beijos. Raimundo Luiz Costa, estou ligado. Tanto no Facebook, quanto no Radinho. Eu sei, Raimundo. Um grande abraço. Amanda Guimarães, bom dia e muita paz a todos. Obrigado, Amanda. Sandra Sampaio entrou, está assistindo a gente. A Terezinha Moreira, eu já tinha falado, deu bom dia para todos nós. A Elane Pereira, deu um olá. E esses são os que estão nesse momento. Nós temos aqui 12 participantes ao vivo assistindo a gente aqui pelas câmeras. Um abraço para todos vocês. Quero aproveitar e destacar a revista da CELD, né? Uma revista muito importante, muito interessante, do mês de março. A revista de estudo espírita da CELD, Centro Espírita Leão Deni. E na capa diz assim, como surgiu o universo. O que o espiritismo diz sobre a sua origem e as descobertas científicas da atualidade. Olha que legal, tem várias matérias importantes, várias matérias importantes. E tem o editorial aqui, o fabuloso março de 2018, assinado pelo L. Washington, que é o presidente do CELD. E muito interessante as várias atividades que o CELD desenvolveu em março. Deixa eu achar aqui, umas informações. Aqui, atendimento ao leitor. Você pode se comunicar através do 24527700. 24527700. Ou pelo e-mail, espíritas.org.br. Você pode também ser um assinante desta revista, porque tem muita informação relevante, informações que, para todos os espíritas que estudam. E se você assina a revista, olha, você leva a revista, mais um livro, mais um DVD de palestra. Por 30 reais. Clube do Livro. Ligue para lá e peça as informações. O CELD é um parceiro que nós temos também. E um abraço para todos aí de Bento Ribeiro. Um grande abraço para todos. Agora, vocês devem estar lembrados que, na semana passada, eu conversei com vocês sobre a situação que a rádio atravessa. Que é a mesma situação que o Brasil atravessa. Sorte a nossa que nós estamos com o apoio do movimento espírita, mas que muitos estão com dificuldades. Assim como nós. Nós vivemos o dia a dia, né? Nós temos que pagar nossas contas. Nós temos que pagar o ônibus. Nós temos que comprar alimento para a nossa casa. Temos que pagar a escola da criança. E, às vezes, o dinheiro não sobra. E a gente entende isso perfeitamente. Nós estamos solidarizados com todos vocês que estão passando essa dificuldade. Porque nós entendemos isso. Nós somos pais. Somos chefes de família. Nós somos mães. Nós somos primos. Nós temos as nossas famílias. E a gente sabe o quanto está difícil hoje em dia. Agora, qual é o nosso desafio? Estava conversando com o Valdemir hoje. O Valdemir, que daqui a pouco entra no ar, respondendo aos ouvintes. Ouvindo você, Caio, tem uma memória impressionante. Eu é que estou perdendo a minha. Caio, ouvindo você, né, Caio? 13 horas. Mas eu estava conversando com o Valdemir. O Valdemir disse que fez uma palestra no domingo. Não me lembro o local. Mas que ele ficou assustado. Ele descobriu que muitas pessoas que estavam ali numa casa espírita. não conheciam a rádio. Pessoal, não estou falando interior do Rio de Janeiro, não. Estou falando aqui, zona sul do Rio de Janeiro. Você acha isso impossível? Faça um teste na sua casa espírita. Vá lá na frente, durante aquelas comunicações da casa espírita, antes de entrar no estúdio, no estudo, aquelas informações gerais. Quem aqui conhece a Rádio Rio de Janeiro, levanta a mão, por favor. Você vai ver que se 30% levantarem as mãos, é uma surpresa. Porque eu faço isso. E eu tenho visto que nós somos desconhecidos no movimento espírita. E culpa nossa também. Porque a gente precisa estar mais próximos de todos vocês. E isso é uma ação que a gente já já vai contar. Já já nós vamos contar sobre isso, porque nós queremos estar ao lado de todos vocês, para que a doutrina espírita continue avançando, continue avançando. E muito mais, o conteúdo importantíssimo de você entender qual é a sua relação nesse mundo, que nós não viemos aqui a passeio, que este país e este planeta não está à deriva, existe um comando. Assim como Jesus, quando estava no barco, e os discípulos estavam apavorados, porque a tempestade estava quase afundando o barco, e os discípulos dizem o quê? Senhor, vamos morrer. Acorda Jesus lá. Nós vamos morrer. Acorda Jesus. Jesus dormia, porque o comando estava na mão dele. E Jesus faz o quê? Acalma a tempestade. E faz os ventos pararem. E a tempestade termina. Ou seja, aquele mar que estava encapelado, fica tranquilo. Jesus dormia, porque ele sabia que o controle estava com ele. Da mesma forma, nós temos que ter esta certeza. E temos que ser manso como as pombas, e prudente como as serpentes. Nós estamos no mundo. Então, eu preciso que você, que nesse momento não pode contribuir com a rádio, no Clube da Fraternidade, que você nos ajude indicando amigos seus, da sua casa espírita, ou da sua família, que possam, você sabe que aquela pessoa pode, que aquela pessoa ouve a rádio, que ela tem essa alegria de conhecer a rádio. Ou se não conhece, você apresenta a Rádio Rio de Janeiro para a pessoa, e quem sabe você consegue convencer a esse seu amigo ou amiga a tornarem-se contribuinte do Clube da Fraternidade, com 20 reais por mês. 20 reais por mês. E desta forma, a Rádio Rio de Janeiro vai crescendo. Porque a Rádio Rio de Janeiro, ela tem o tamanho que a comunidade espírita dá a ela. Porque nós poderíamos ser muito maiores. Porque quantos espíritas existem nesse país e no mundo? Nós falamos aqui da minha vida? Da vida do Vitorino? Da vida do Djalma? Da vida do Valdemir? Da vida do Eduardo? Da vida da Marta? Não! Nós falamos aqui da doutrina espírita. Então é importante para todos. Para todos. Não existe personalismos aqui. Não existem. Por quê? Nós aqui divulgamos o conteúdo da doutrina. Então nós temos o tamanho que o movimento espírita quer que tenhamos. Se nós pudermos ajudar a divulgar para que mais pessoas conheçam esta rádio, este é o momento. Você tem um Facebook com muitos seguidores? Coloque um banner da Rádio Rio de Janeiro. Coloque um link da Rádio Rio de Janeiro. Nos ajude a divulgar. Porque você não está divulgando os apresentadores. Você está divulgando a doutrina espírita. Não são os apresentadores. Porque aquele que quer se exaltar será o último da fila. E aquele que não quer, que vai no baile e senta lá no fundo é chamado para frente. É assim que funciona. Jesus já deu isso há dois mil anos atrás. Já deu a regra. Então é isso, pessoal. Nós temos hoje o tamanho que o movimento espírita quer que tenhamos. Se, de repente, o movimento espírita entender que a Rádio Rio de Janeiro tem que ser maior do que o conglomerado desses de comunicação que tem aí, nós seremos. Nós seremos. Por quê? Só porque lá do outro lado é comercial? Não, não tem problema. Deixa eles lá fazendo o trabalho que eles fazem, porque também dão empregos. Mas nós podemos ter o tamanho que o movimento espírita deste país e do mundo quer que tenhamos. Porque a nossa missão é a divulgação da doutrina espírita. Se hoje somos pequenos, estamos com dificuldade, vamos ajudar a divulgar que a Rádio Rio de Janeiro existe. Alô, seu Alfredo Azevedo, de Caxias. Alô, dona Marli. Tanta gente que ajuda a Rádio Rio de Janeiro e que, sem elas, eu acho que estaríamos em condições ainda muito mais difíceis. Mas o nosso abraço é para todos vocês. Todos vocês que oram pela Rádio Rio de Janeiro, pelos nossos programadores espíritas que são voluntários. A diretoria toda da Rádio Voluntária, amanhã a reunião de diretoria, eleição da nova diretoria. E nós precisamos do movimento espírita. Lembre-se disso que eu estou falando. Nós hoje temos o tamanho que o movimento espírita quer que tenhamos. Podemos ser do tamanho de um conglomerado? Podemos, basta que todos queiram. E o caminho para isso é o Clube da Fraternidade. Um forte abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Sous-titrage Société Radio-Canada